No passado o meu povo foi morto por Saiyajins E tô com as super esferas, brinde pra Shenmongue Realize o que quero, pra matar cada inseto Desejo ser um cara mais forte desse universo Kakaroto não é possível, de novo vai baixando a quarta Derrotado, então assuma o campo de batalha Quanto faz, no fim não vai sobrar nada Eu vou te enviar pra onde meu povo mandou sua raça Você nunca vai me vencer Para minha vingança obter Primeiro vocês vão desaparecer Depois seu chefe frisa quem vai morrer É o que eu precise te explicar Suas saiyajins são instintos pelo inseto do Frieza Você trai até o seu chefe para poder se salvar Ah, 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 não vou mais me segurar Eu entendi a verdade Só não tem poder destrutivo, eu posso ver É mais forte do que esperava, deu pra saber Mas no fim, os dois vão morrer Seu conselho é só mais forte naquele momento Eu não ganho mais poder, mas eu tô perdendo Faz por que eu não lutava pra proteger ninguém aqui Eu tô sentindo a adrenalina e meu sangue de saiyajin Eu vou vencer Não vai com esse poder Nossa diferença não tem comparação Uma só que aprendi com tanta destruência Seu inseto Quanto mais eu me esforço, mais pro meu corpo ver se fortificar Eu não posso acreditar que eu não sou o mais forte Eu também vou evoluir para poder causar sua morte Me diz por que você não tenta desviar dos golpes Eu não uso aquele instinto, pois sou o melhor lutador Aquilo não me motiva a querer ficar mais forte Pode chamar o que eu tenho de ego superior Você nem é o Frieza então Por que eu tô perdendo para um saiyajin? Eu não posso aceitar que isso acabe aqui É por que ele nem se compara Com o príncipe da raça que vai o destruir Eu acho bom você começar a fugir Não preciso seguir seus conselhos pra vencer essa batalha Foi você que eu matou, mas foi a merda da sua raça Você pode evoluir, sei que tá bem, passou de novo Se afrontando em meus olhos, toda a fúria do meu povo Se tem colhão para lutar, eu posso te mentir Minha visão turva, eu ainda não posso cair Vem se não, deixa eu tocar Calcaroto, sai da frente Se você me atrapalhar, talvez será meu oponente Chega, se eu morrer eu não ligo Ao menos eu vou levar você comigo Eu pago pelos pecados do meu povo Esse é o destino Acabe, acabe comigo Tão cego pela minha vingança Eu lembro de toda matança Granola você nunca enxergou Em todas as redes são ruins Lembra o nome do homem que o salvou O nome dele era Bardock Eu vou vencer Não vai com esse poder Nossa diferença não tem comparação O nosso que aprendi com tanta destruição Seu inseto Corra! Que se vai na luta, não vai querer te socorra Não vou vingar meu povo, essa foi minha escolha Vai encolhe sua arrogância Isso é uma batalha entre o ego e a vingança